Mundo do desafio, vou colocar no hardcore né, eu preciso adicionar uma coisinha aqui, deixa eu adicionar aqui primeiro e aí eu mostro pra vocês. Bom e o vídeo de hoje é mais um desafio aqui no Minecraft e mano eu avisei velho, eu avisei que eu ia zerar o Minecraft de todos os jeitos possíveis. E bom, como vocês já perceberam, eu acho né, hoje eu tô com um mod que as estruturas aparecem em todo lugar do mapa. Já faz um tempo que eu fiz esse desafio, esse vídeo foi gravado em live, então talvez esteja um pouquinho diferente, mas eu prometo que tá bem legal. Antes de começar já deixa o like e se inscreve no canal, muita gente que assiste aqui não tá inscrita ainda, então se inscreve, beleza? Bom, é isso, vamos pro desafio agora. O vídeo de hoje é patrocinado pela World of Warships. Pra quem ainda não conhece, o World of Warships é um jogo online com a temática de guerra naval, é guerra de barco moleque. E sim, esse jogo é grátis e tá disponível pra PC e console. Esse jogo tem os gráficos insanos e tem mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico. E todos foram atualizados com novos efeitos e texturas. Olha essa água moleque, olha isso! E mano, todo mês eles lançam coisa nova. Pode ser navio, pode ser nação, pode ser cosmético. Então você sempre pode ter uma nova experiência com esse jogo. Sem contar que tem muitas classes de navio. Tem os encoraçados, os contra-torpedeiros, os cruzadores, tem os submarinos e até porta-aviões. E você pode jogar sozinho ou com os seus amigos, caso você tenha algum amigo. E se você baixar pelo meu link, você ganha um mega pacote inicial. Durante o registro, é só usar o código BRAVO pra ganhar um pacote de brinde insano. Incluindo 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos, 7 dias de conta premium e um navio que você libera depois de 15 batalhas. Então não perde tempo, acessa aí o primeiro link da descrição. Muito obrigado, World of Warships, e bora pro vídeo. Beleza, vamos começar agora sim, rapaziada. Ó, tá lisinho e simbora. Cara, eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte. A estratégia real pra esse modo aqui é a gente ir nas estruturas mais fracas, tipo pirâmide, o templo ali da jungle. E depois ir pra cidade do End, aquele barco ali maluco, os bastion e tudo mais. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui do jeito mais padrão do mundo. Vamos começar fazendo essas paradinhas. E tá no hardcore, né? Então, esse desafio vai ser, meu, muito irado, muito difícil, galerinha. Tô brincando, né? Eu sou profissional, todo mundo sabe. Então vai ser easy. Deixa eu pegar comida aqui na vila, porque a gente vai precisar de comida, né? O que que tem aqui, véi? Ah, é um gatinho laranja. Eu tenho uma gatinha laranja. Só que ela é duas vezes o tamanho dessa. Ela é obesa, tadinha. Eu vou pegar aqui um pouco dessa comida. E aí a gente começa os nossos afazeres. É, infelizmente eu tô jogando na 1.17.1, porque não suporta outras versões, né? Já tem bloco de ouro aqui, mano. Eu já vou querer pegar, porque... Ah, eu preciso de picareta de ferro. Droga. Bora pegar esse nosso amigão aqui e já fazer as nossas primeiras ferramentas de ferro. Beleza. Ah, acho que eu já vou fazer um escudo, mano. Porque, sei lá, né, véi? Eu já queria entrar aqui, na verdade, pegar uma elytra, sair voado. Mas não vou. Vamos aqui primeiro na pirâmide, que eu acho que é o mais fácil, né, véi? É só ter bloco que você sai de dentro dela. Não tem bicho. Eu espero. Não tem, não tem mesmo. E a gente desce aqui. Beleza. Ahn, massa dourada. Esmeralda. Putz, que horrível. Foi uma das piores pirâmides que eu já vi na vida, véi. Agora é o templo da jungle. Aqui pode ter diamante, eu acho, né? Mano, eu acho que o melhor mesmo vai ser as cidadezinhas ali, né? A estrutura da cidade. Oh, errou. Já vou pegar um pouquinho de flecha. Beleza. Ai. Nossa. Tinha outra parada, não tinha? Não tinha um baú escondido, uma parada assim? Acho que é aqui. Ah, o cara é muito bom. Uh, ali tem uma mansão, velho. Eu posso tentar passar em todas, todas as estruturas. Ó, já foi vila. Vai anotando aí. Já foi vila. Já foi templo da jungle. Ahn, portal quebrado. Pirâmide do deserto. Ahn. Tá. Ah, meu Deus do céu, não. Não, não, não. Eu não tenho força pra isso ainda. Nossa, nossa, nossa. Corre, corre. Corre, família. Eu vou tentar em outras primeiro. Ahn. Que isso, cara? Meu Deus. Cara, é uma, é uma, é um bastion do Nether dentro de uma mansão, velho. Que isso? Vem na sala do pillager. Que bagulho bugado, velho. Meu Deus. Tá, vamos dar uma olhada. Opa. Tá, a gente já pode ir pro Nether. Beleza. Uma espada com fire aspect, velho. Cara, que... Olha isso, tem uma... Tem uma redstone voando aqui, velho. Que que aconteceu? Opa, valeu, Kazushi. Valeu por virar membro, é nóis. Tamo junto, bem-vindo. Vira membro aí, rapaziada. Ahn, deixa eu já fazer aqui um peitoral, uma calça e uma bota. Tá, acho que eu já tô bem, né? Praticamente full ferro. Então, eu acho que já dá pra gente se virar, né? Ô, meu Deus. Tá tendo uma reunião ali. E aí, rapaziada? Vocês tão de boa? Como é que eu vou matar Vex assim, velho? Ah lá, deu ruim. Ah, ele não tá soltando porque eu tô longe. Boa. Nice, moleque. Já conseguimos um totem. Agora sim, agora sim. Vambora. Cara, eu não sei o que tem de bom nessa estrutura. Nossa! É muito forte. Tá maluco, cara. Ele me deu um hit. Vai, nervosinho. Nossa senhora, o cara escondido atrás da parede, velho. Galera, acho que eu não quero mais... Vou vazar daqui, mano. Tô com medo. Ah, tá. Uma casa dentro de outra casa. E você bem confortável aí, né, Zé? Sai. 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 Meu Deus, cara. Ele dá muito dano, esse bicho. Opa. Escutei os bichos. Eles tão... Eles tão aonde? Em cima? Ai, meu Deus. Galera, eles tão lá em cima. Descobri onde é que eles estavam. Não, velho. Eu não acredito. E bom, como vocês viram... O meu jogo bugou. Enfim. Oh, meu Deus do céu. Esse daqui já começou bem, hein? Esse aqui já começou legal. Eu tô numa fortaleza do Nether. Aí sim. Vamos lá, agora vai, agora vai. Agora eu já sei. Já entendi tudo. Já entendi como é que funciona esse desafio. Vamos dar uma olhada aqui nesse barco. Ver se tem alguma coisa. Ah, legal. Que horrível. Meu Deus do céu. Olha o iglu. No meio do nada, velho. Ah, que legal. Cara, agora eu já vou direto naquela cidade do fim, velho. Tô nem aí. Ah, eu só tenho uma espadinha de madeira, velho. E um sonho. Ficar forte. Esse é meu sonho. Ó, já tem um daqueles bichos aqui. O problema é que eles também dão dano, né, rapaziada? Vocês tão ligados disso, né? Ah lá. Começou a vomitar. Mano, eu não sei onde é que tá esse bicho, velho. Ah, tem um ali. Não. Não, 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 não. Nossa. Nossa, 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 nossa. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu vou sair voando. Não, 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 não. Uh. Não, não tem nada aqui dentro. Como é que pode? É pra cima que tem as paradas boas? Não. Ah lá, velho. Bicho asqueroso. Abre. Abre, paca-bomba. Matei. Cara, tá toda bugada essa cidade. O que que tá acontecendo aqui em cima? Sai, sai, sai de mim, bicho. Como que eu vou subir aqui, mano? Olha isso. Mano, eles tão mandando uma bola curva em mim. Não. Galera, me ajuda. Não. Eu tô batendo a cabeça. Ah, velho. Não, velho. Vou morrer de novo. Sai, sai, sai. Ai, tem muitas bolinhas. Tem muitas bolinhas. Muitas bolinhas. Não tem nada aqui. Corre, corre. Eu vou morrer. Eu vou morrer de queda. Eu vou morrer de queda. Eu não acredito, mano. Tá vendo, velho? Não adianta eu vir aqui direto, rapaziada. Eu preciso primeiro me equipar, velho. Vocês querem me apressar aí, ó. Não dá certo. Nunca confie no seu chat. Foi isso que eu aprendi nessa segunda tentativa. Agora vai de verdade. Vambora, vambora. Ali tem uma vila. Aqui tem outra. Ali tem um bastion. Beleza. Tá, vamos... Agora vamos jogar certo esse bagulho. Vou primeiro aqui pra vila. Vou pegar comida de verdade. Fazer aqui nossos bagulho. Olha onde é que eu vou pegar pedra. Tô nem aí, fi. Tem uma pirâmide aqui? O que esses blocos tão fazendo aqui, velho? Será que aqui embaixo tem uma pirâmide? Mano, é uma pirâmide que dá acesso... Não, calma, calma, calma. A gente já tá começando... Tá ligado? Errado. Vamos fazendo essas paradas primeiro. Vamos se preparar e aí depois a gente vai. Ah, tá. Os aldeãos se apropriaram do bagulho ali. Eles tão morando aqui com os caras, velho. Vambora, vambora. É só não bater nos bichos que tá tudo bem aqui, né? Fale aspect. Chama. Ah, legal. Tem uma casa de bruxo aqui. Tá, vamos descer aqui. Com muita calma. Deixa eu fazer uma picaretinha de ferro pra gente pegar esse ouro, né? Tá, deixa eu ver se tem alguns baús por aqui, velho. Porque essa estrutura é muito boa pra baú, né? Chama, fio. Tudo com fire protection. Perfeito. Sai, sai, sai. Bom, depois de limpar o bastion, eu saí de lá de dentro. Peguei um pouco mais de comida. Passei num outro bastion pra pegar mais ouro. Encontrei uma pirâmide lotada de maçã dourada. E depois, finalmente, tava na hora. Cara, mas essa daqui tá muito grande, velho. Tá bugada, não tá, não? Falta um peitoral. Agora eu tô... Nossa, agora eu tô bem, hein? Vou pegar um pouquinho de madeira, fazer um escudo. E partiu Cidade Duende. E, mano, eu fiquei bastante tempo explorando lá. A única coisa que eu encontrei foi um único baú. Que tinha algumas coisas boas. De resto, eu não achei nada de interessante. A coisa mais emocionante que aconteceu foi eu sair voando e ter que fazer MLG. É... Na verdade, eu errei o MLG. E no fim das contas, eu fui pra aquele barco da End City pra pegar minha elytra e sair voado dali. Não! Meu Deus do céu. Ai, cara, eu sou imbecil, velho. Eu mudei pro bloco errado, velho. Eu não acredito. Tava chegando. Eu vou pegar madeira pra subir lá com um bloco de madeira mesmo. Calma. Beleza. Entrei. Vem. Só você. Uh! Hum... Fire Protection. Respiração. Hum... Que beleza. E só faltou a nossa elytra. Ui! Ih! Let's go! Vamos vazar daqui, rapaziada, que tá ficando um pouco perigoso. Ahn... E vamos tentar ir pra alguma outra estrutura, né, velho? Ó, essa daqui é uma boa, hein? Eu acho que pode ser legal. Ó, e aqui eu já tô escutando o bagulho de Blaze. Beleza? Aqui tem spawner. Fechou. Vamos pegar os olhos aqui e ir pro Nether. Os olhos não. Ou as varetas de Blaze e a gente vai pro Nether. Eu só não sei se spawna mesmo, né? Já dropou uma, velho. Olha esse spawner de Blaze, cara. Que doideira. É, ó. Não tá spawnando mesmo. Ah! Tá sim! Meu Deus! Precisava ser de noite mesmo. Não, não, não. Nossa. Matei, matei. Beleza, tenho três já. Boa. Que susto, cara. Meu Deus! Tá tudo pegando fogo. O que aconteceu? Galera, eu cometi um erro. Eu cometi um erro vindo pra cá. Nossa senhora! Tá tudo pegando fogo, mano. Isso daqui vai espalhar rapidinho, rapaziada. Mano do céu! O que aconteceu aqui, velho? Cara, isso daqui tá esquisito. Tem uma vila, tem um portal quebrado no meio da vila. Aí aqui tem um templo da jungle com um iglu. E junto, uma fortaleza do Nether. Isso daqui é a maior junção de coisas que eu já vi na vida. GG, temos um portal. Bom, pra falar a verdade, o Nether foi a parte mais chata desse desafio. Lá não tinha nada de mais. Eu spawnei numa fortaleza do Nether, mas não tinha nada de diferente no Nether. Eu fiz aquele esqueminha básico de trocar com os piglins. Demorou mais ou menos uns 10 minutos, mas eu consegui todas as pérolas do fim. Depois eu entrei no portal de novo e eu spawnei dentro de uma caverna. E aí quando eu saí de lá de dentro, foi só me preparar pro fim. Opa, acho que encontramos, hein, meus amigos. Ih, a mentira. Que loucura, cara. O bagulho tá aberto aqui pro público. Agora é só a gente encontrar o local. Achamos! Vamos, família! Ah, eu preciso arrumar isso daqui primeiro. Agora sim, a gente já tá pronto pra começar. Começar o fim. Deixa eu só me ajeitar aqui, beleza. Calma. Meu Deus, que susto! Que susto! Cara, tá cheio de estrutura aqui também, velho. Que loucura! Meu Deus, eu não tava esperando por isso. Eu juro que eu não tinha visto. Que da hora, velho. Ó, agora que eu tô com a cabeça de abóbora, eu posso olhar pra eles e eles não ficam bravos. Tá, vamos começar a destruir aqui. Ih. Estourei, boa. Ah, não chega, velho. Aí. Chegou. Nossa, velho. Tá muito ruim jogar desse jeito. Aí. Tô tendo que usar um botão aqui do lado, velho. Não tô conseguindo fazer nada direito. Opa. Beleza, acho que foram todas. Agora vai começar. Nossa. Ih, vai descer. Cadê? Bom, eu acho que aqui é GG já, hein. Eu acho que já é GG. Hum. Baguio chato. Mano, acho que um Blaze me tacou uma bola de fogo, velho. Se pá. Toma. Ah. Vai, vem pra cá. Olha lá o Blaze que eu falei. Tem um Blaze do lado do Ender Dragon, velho. É o time. Opa, vai descer? Vai descer. Já tá até babando, ó. Já tá até babando o bicho. Ah, e esse bichinho me batendo? Não, foi embora. Que bicho chato, mano. Tentar fazer um bagulho. Vou tentar fazer um bagulho aqui. Queria deixar ele com um de vida. E aí eu mato ele voando. Vai descer, vai descer. Vai descer. Tá babando é porque vai descer. Agora, hein. Cadê ele? Cadê ele? Ai, tá embaixo de mim. Vem, dragão. Você acha que eu também não sei voar? Tá derrotado, maluco. É isso, rapaziada. Tá vencido, tá ganhado. O que é isso, cara? O que abriu aqui uma fenda espacial? Ai, cara. Que loucura, velho. Olha isso. Tem um... Tem um navio aqui de ponta cabeça. No The End, tá ligado? Ó, ia ser muito louco se eles adicionassem umas estruturas aqui, velho. Ia ficar engraçado. Ai, velho. Isso daqui é a coisa mais doida que eu já vi. Ai, meu Deus. Quanto bicho. Bom, é isso. Foi bem da hora fazer esse desafio. Cara, eu jurava que lá no The End não ia ter nada, tá ligado? Porque eu pensei, pô, não faz sentido, tá ligado? Se o cara já tá no The End, ele já pegou todas as estruturas. Mas não, os caras resolveram colocar lá também. Ô, e quando eu spawnei lá no mundo, eu assustei, tá? Eu achei que eu ia cair no Void.